Sou Divino Lagazur, moro aqui em Jago do Planalto, queria desejar para todos com presença um Feliz Natal e um próximo ano novo, cheio de paz e harmonias para todos. Meu nome é Cício e eu moro aqui no setor da saúde, aí eu peço Feliz Natal e Ano Novo para todo mundo e Deus abençoe que o ano que vem seja bem melhor para nós. Feliz Natal, desejo Ano Novo. Feliz Natal e um Feliz Ano Novo.